Olha só, ninguém me avisou que o jogo era feito por Satanás. E aí, porra! E aí, porra! Vocês são todos infelizes nessa vida, porra! Eu podia estar em casa agora, feliz, fazendo amor? Eu podia estar em casa comendo? Não, tô aqui jogando este cu feito pra eu me fuder! Filha da puta!